Olá, bem-vindo ao canal NaEco. Santa Rita Durão é distrito de Mariana, Minas Gerais, e é o conteúdo deste vídeo, onde apresentamos um resumo de sua história, história, população, estradas, mapa ilustrativo, referências geográficas, hídricas e culturais. Santa Rita Durão está na rota da Estrada Real e fez parte do Ciclo do Ouro, quando uma multidão enlouquecida se instalava em torno das minas, onde hoje é o município de Mariana, em busca de riqueza, mas não teve muito sucesso pela escassez e baixa qualidade do ouro encontrado, e por isso era conhecida em 1702 como Inficionado. O distrito foi criado em 1718, onde o Frei Santa Rita Durão, autor do Caraburu, um dos maiores poemas épicos brasileiros, nasceu em 1720. Caminhar pelas ruas de Santa Rita Durão é mergulhar na história de Minas Gerais e poder entender a origem da fama dos mineiros como bons anfitriões e nunca perderem o trem, porque o mineiro, ao contrário dos ingleses, não chega na hora, ele chega bem antes. Para chegar em Santa Rita Durão, a melhor opção é pela rodovia MG 129, e depois de 7 km, em estrada asfaltada, chegará ao destino. O subdistrito Beto Rodrigues foi relocado e está a 22 km de distância, em direção a Mariana, por estrada de terra, ou 44 km pela MG 129. Sua população atual, junho de 2023, se aproxima de 2 mil habitantes, em uma área de 206 km², em altitude média de 810 metros, na parte urbana e é banhado pelo rio Piracicaba. As belezas naturais na região de Santa Rita Durão atraem muitos visitantes, assim como as festas populares e comemorações religiosas. É muito comum em nossas viagens, onde o roteiro e o tempo não nos permite conhecer as cidades que ficam à margem da estrada. Com os nossos vídeos, pretendemos lhe dar esta oportunidade de conhecê-las e, quem sabe, na próxima passagem pela região, lhe motivar a entrar. Com certeza, a cidade tem muito mais para ser mostrado e, por isso, convido você, que é da região, a completar nos comentários as informações que o nosso visitante e espectador poderia ser motivado a visitá-la. Escreva sobre o seu restaurante, lanchonete, pousada, comércio ou prestação de serviços, assim como as belezas naturais, festas e eventos que estão por acontecer. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. agradeço pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.